Quando se fala em Kabbalah, muitos dizem que esse é o lado mais místico do judaísmo. A prática e o estudo dessa filosofia se popularizaram depois que a cantora pop Madonna e outras celebridades se tornaram adeptas. Daí surgiram instituições como o Kabbalah Center no Brasil, prometendo ensinar Kabbalah a quem os procurasse. Mas o que realmente é a Kabbalah? Essa é uma pergunta, inclusive, que eu não sei responder e a gente vai aprender junto hoje. E até que ponto transformar um saber milenar em uma cartilha comercializável não banaliza o próprio judaísmo? Eu sou Anitta Efraim, sou jornalista e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou Amanda Hatzir, estudiosa de cultura judaica e sociedade israelense. Nosso convidado hoje é o Felipe Pinchas Gritz, mais conhecido como Pipo, Hazan Pipo, que é maestro e compositor formado pela Faculdade Santa Marcelina e também já foi Hazan no Colégio Renascense, diretor musical da Congregação Israelita Paulista. Hoje em dia ele estuda e ensina Kabbalah, então a gente vai ter um papo aqui de muito aprendizado. Bem-vindo, Pipo, e obrigado por ter aceitado falar com a gente hoje. Olá, senhoritas! Uma alegria, agradeço de coração ao convite para essa conversa e também para poder falar um pouquinho mais de Kabbalah. Muito legal! Bom, para começar, conta para a gente de forma resumida qual que é a origem da Kabbalah, né? É muita história, mas resume aqui para a gente, mas pode começar pelo significado dessa palavra, o que é Kabbalah. Kabbalah vem do verbo hebraico lekabel, que significa receber. Então, o significado de Kabbalah pode ser tanto receber uma tradição, receber essa tradição milenar, e Kabbalah pode ser também entendido como como receber. Se a gente for perceber, se a gente for estudar um pouquinho de Kabbalah, a gente vai entender que toda a criação, mas sobretudo a humanidade, a gente é como se a gente fosse um cli, que é um vazinho de receber. A gente está o tempo inteiro querendo receber. Você pega um bebê e só quer receber comida, carinho, etc. A ideia é que no decorrer da nossa vida a gente amadureça e não passa a vida que nem um bebê, e que a gente aprenda a receber, não só segundo nossos impulsos egoístas de receber para a gente mesmo, mas a gente aprenda a receber para compartilhar, a receber de uma maneira mais madura, mais altruísta. Então, muitos dizem que Kabbalah é uma maneira da consciência aprender a receber de maneira altruísta, de maneira mais coletiva. A origem da Kabbalah vai depender demais de qual fonte você for estudar. Se você for pegar uma fonte mais tradicional, mais religiosa, eles vão dizer que a Kabbalah remonta a Adão. Se você for pegar uma fonte que vai se basear na literatura, eles vão te dizer que a Kabbalah remonta a Abrão, porque o Sefer Yetzirah seria o livro mais antigo da Kabbalah, que seria um livro que é atribuído a Abrão. Agora, se você for pegar uma fonte acadêmica, eles vão falar, não, o Sefer Yetzirah não foi escrito por Abrão, ele foi escrito na Idade Média. Agora, seja como for essa origem, ela parece ser bem anterior ao que a gente chama de religião judaica. E uma das principais evidências disso é como você percebe a Kabbalah impregnando a literatura judaica ou a própria Torá. Então, você percebe que é um conhecimento, um estudo que é anterior à própria Torá. E que se você parar para dar uma secada na Torá, mas desde Bereshit, você vai ver muita Kabbalah lá. E, Pippo, quando que começou a se tornar popular no Ocidente? Quando que chegou para cá? Acho que foi antes da Madonna, né? Mas em que momento que isso se tornou pop para esses lados do mundo? A Kabbalah teve alguns momentos razoavelmente popes no mundo. Primeiro, uma parte expressiva da Kabbalah fazia parte de uma tradição oral não registrada, que era uma maneira de se viver. Isso há muitos milênios, né? Com a destruição do templo, o judaísmo começa a ser registrado de diferentes maneiras, os livros da Kabbalah vão sendo revelados de diferentes maneiras. E você tem alguns períodos em que a Kabbalah se popularizou, mas não da maneira como você está se referindo agora. Mas só para saber, teve alguns períodos como, sei lá, na Península Ibérica, pré-Inquisição, ou em Tzfat, alguns séculos atrás, ou na Europa Ocidental, no século XIX. Foram períodos em que a Kabbalah ficou muito mais em evidência dentro do mundo judaico. E você teve uma época, que foi a época em que aforou o Shabetá Yitzvi. Depois do Shabetá Yitzvi, que foi um falso messias, a Kabbalah foi para o underground, assim, muito para preservar a tradição e para evitar que as pessoas se desviassem do caminho. Daí que vem boa parte da tradição que a gente ouvia, que não, a Kabbalah é algo apenas para homens maiores de 40 anos, conhecedores de Torá, etc. Estavam querendo vetar a Madonna de participar do negócio, né? Claramente. Não querendo vetar a Madonna, mas sim querendo vetar a Madonna, que eu acho que quando começaram a surgir todas essas regras, existia um medo muito grande de uma banalização da Kabbalah. Agora, esse fenômeno pop que você está falando e do qual a Madonna faz parte, não só a Madonna, muitas outras pessoas, ele é previsto não só na Kabbalah, mas em várias outras tradições. A gente vive numa era em que, para Kabbalah, as janelas e as torneiras de sabedoria dos céus e da terra seriam abertas para todos. E, nesse sentido, a gente vê vários conhecimentos sendo revelados para a humanidade. Por exemplo, quantas escolas de yoga existiam quando a gente nasceu e quantas escolas de yoga existem hoje? Há duas gerações, quantas escolas de yoga existiam e quantas existem hoje? E aí, você vai ter pessoas dizendo assim, nossa, banalizou o yoga, que desgraça, não sei o quê. Mais ou menos, porque você vai ter escolas que ensinam yoga de uma maneira super, entre aspas, banal, mas ainda assim promovem um bem para a saúde e para a consciência das pessoas e que são uma porta de entrada para alguns alunos que vão acabar se aprofundando. Então, claro, que junto com a popularização de quase qualquer coisa, você corre o risco de uma banalização. A mesma coisa aconteceu com a Kabbalah. A Kabbalah, no século XX, saiu do gueto, saiu do esteito e século XXI veio para as grandes cidades. E aí, você vai ver pessoas que não falam hebraico, que não têm ideia de como é a religião judaica e tal, e que vão começar a estudar Kabbalah. E, óbvio, nos dois, três, quatro, cinco primeiros anos de estudo de Kabbalah, elas não vão entrar em nada muito profundo. Mas, ainda assim, podem se beneficiar muito com isso, podem beneficiar outras pessoas. E algumas dessas pessoas que estudam vão acabar se aprofundando. Mas, assim, a Kabbalah é uma tradição de estudo da consciência e que, em nossos tempos, está aberta para toda a humanidade. Então, da mesma maneira que você não fala que yoga é coisa para hindu, você não fala que Kabbalah é coisa para judeu. E você tem várias formas de meditação que foram preservadas no hinduísmo. E, hoje em dia, você vê meditação transcendental, arte de viver com sedes em todo o mundo, se abrindo para todo o mundo. E a mesma coisa com a Kabbalah, que é um conhecimento disponível para a humanidade. E que, sim, foi preservada muito através do judaísmo, não apenas, mas muito através do judaísmo, mas que não é um patrimônio apenas do judeu. É um patrimônio da humanidade, assim como o yoga, que eu acho um bom exemplo disso. Aliás, as similaridades entre Kabbalah e yoga são absurdas. Então, a gente, justamente, ia perguntar também se tem proximidade entre Kabbalah e outras filosofias do Oriente, já que você tocou no assunto. Olha só, eu vou começar falando de um outro assunto e vou chegar nesse. O outro assunto é que a Kabbalah fala assim, olha, houve um tempo em que a psique do homem era tão bruta que a gente precisava do sacrifício. Então, tinha que levar lá o cabritinho no tempo, queimar, ver a fumacinha subindo para Deus, sentir o cheiro, as perdição de sangue e tal. Mas aí a gente foi amadurecendo. Até o momento em que a gente pôde substituir o que era sacrifício físico, denso, pela palavra, que é menos densa. E a gente teve dois milênios de oração. Não precisava mais do sacrifício, mas você ia lá, falava as palavras, fazia um ritual, etc, etc. Era a mesma coisa que o sacrifício, só que menos densa. Você já não precisava mais batar bichinho para chegar no mesmo ponto. Finalmente, na era messiânica, ou o que algumas outras tradições chamam de era de aquários, a gente não precisa mais da palavra e do ritual, ou seja, da religião. O que a gente precisa é do autoconhecimento. Então, em várias tradições, a gente está nesse processo de revelação de uma essência mais espiritual, que foi preservada por uma casca mais formal chamada de religião. Por isso, para muita gente jovem, a religião não faz mais sentido. Fica parecendo mera formalidade. No Talmud mesmo, você tem algumas discussões assim, dizendo, olha, se você ficar só no ritual e na palavra, eles não servem para nada. Eles servem para te levar... É que muitas vezes também ficou muito rabínico o judaísmo. A gente sempre vai falar, tal tradição é rabínica, tal tradição é rabínica, uma interpretação rabínica. E o rabínico, durante muitos anos, já estou aqui dando opinião, não entendo nada de Kabbalah, já estou falando umas coisas, mas o rabínico é muito homem, muito masculino, muito mundano, às vezes ele é muito literal, na minha humilde opinião. E às vezes isso acaba indo para uma coisa concreta demais, e pouco espiritualizada, num outro sentido, num sentido mais da Kabbalah, como você estava falando. Então, na minha humilde opinião, você sacou tudo. Na minha humilde opinião, você não entende um pouco de Kabbalah assim. O Confúcio, a Amanda estava perguntando de similaridades com outras tradições, eu falei que ia chegar nisso e não cheguei, mas já vou chegar. O Confúcio, por exemplo, ele tem uma frase que fala, o dedo foi feito para apontar para a lua. Os sábios olham para a lua, os tolos olham para o dedo. A religião, as religiões são um dedo. Se você se perde no dedo, você não entendeu absolutamente nada. Porque o grande barato é olhar para a lua, que é Deus, que é o convívio humano, que é a nossa evolução. Se você tira isso da equação e fica só nas regras, você pode ter uma vida muito confortável, porque você não tem que pensar muito, fica só cumprindo regra, mas você perdeu o ponto. E aí, eu concordo com o que a Anitta falou, sem condenar, embora, eu acho que nos nossos tempos dê vontade de condenar. Sim, o judaísmo se tornou rabínico para caramba, para a nossa percepção machista para caramba, muita regrinha. Por que eu digo sem condenar? Porque é fácil ser engenheiro de obra pronta e de algum jeito funcionou, meu, assim, do tipo, de algum jeito, depois dos judeus serem dispersos por dois mil anos da sua terra, esse judaísmo rabínico cheio de regra e tal, com todos os defeitos e traumas que ele criou, ele, meu, fez o povo parar de pé de algum jeito. Então, tem mérito aí. Agora, eu acho que é muito difícil para uma mulher ou para um homem dos nossos tempos se identificar com a terminologia melech mal rei, am lahim, para falar de Deus, o rei dos reis dos reis, sendo que a gente vive numa democracia e não na monarquia e sendo que, pô, porque eu não posso me referir à divindade como à eternidade, à divindade, à eternidade no feminino, entendeu? Da onde a pessoa vai se identificar com essa figura autoritária, paternalista. Então, quem responde muito bem a isso é um cabalista, Rav Zalman Shlomish. O Rav Zalman, ele fala, você precisa traduzir no tempo, você precisa entender que para aquela pessoa que vivia num mundo mais autoritário, onde as sociedades eram mais machistas, como é que você vai explicar o que é Deus? Você fala, meu, sabe o rei? Então, Deus é mais que o rei. Sabe o rei dos reis? Porque existia o rei dos reis, né? Deus é mais que o rei dos reis. Ele é o rei dos reis dos reis. Agora, se você achar que Deus é o rei do rei dos reis, você, de novo, está olhando para o dedo e você não está olhando para a lua. E quem olha para a lua? Geralmente, quem olha para a lua são as tradições místicas que estão muito preservadas no interior de algumas religiões, mas que durante muito tempo nem todo mundo conseguia entender. E que agora, como a gente, como a humanidade, está conseguindo entender melhor, até com a própria ciência, com o avanço de psicologia, com os conhecimentos disponíveis para todo mundo, você pode ver que, aos poucos, todo esse conhecimento, ele está sendo aberto para as pessoas e muita gente acaba se identificando mais com a espiritualidade do que com a religião. e aí finalmente respondo a pergunta da Amanda. Assim como a gente teve a Kabbalah, que ficou muito preservada no judaísmo, mas que durante muito tempo nem todo mundo conseguia acessar e agora a gente tem maturidade para receber esse conhecimento, você tem o Yoga, que ficou muito preservada, por exemplo, no hinduísmo e que hoje em dia está se abrindo para todo mundo. E você tem o Sufismo dentro do Islã, que é diferente da religião. e você tem a agnose em alguns círculos cristãos. E tem muita similaridade entre esses conhecimentos que às vezes são tidos como místicos e tal, porque eles todos estão falando do mesmo fenômeno que é a espiritualidade humana. E aí tem um cara que é o Guruji, que é da arte de viver, e ele falou, olha, eu fui criado dentro do hinduísmo, mas o meu barato é a espiritualidade. Eu entendo que as religiões são a casca e a espiritualidade é a fruta em si. Então, as religiões, entre outras coisas, deveriam servir ou deveriam ter servido para as pessoas se conhecerem. E a gente está num momento que através da espiritualidade as pessoas podem se conhecer. Então, dá para dizer que a Kabbalah é uma versão mais mística do judaísmo? Ou é o misticismo dentro do judaísmo? E eu queria também, aproveitando, você mencionou a questão do quanto a Kabbalah está presente nos livros judaicos. Qual a relação entre a Kabbalah e os livros sagrados do judaísmo? A Kabbalah, ela geralmente, ela é, quando você vai definir a Kabbalah, muitas definições são, ah, a Kabbalah é a parte mística do judaísmo. Porém, quando você começa a estudar a Kabbalah, você percebe que muita coisa na Kabbalah é fruto de observação, de gerações e gerações de pessoas, por exemplo, que meditaram e relataram suas experiências com mundos superiores que fazem parte tanto da criação quanto do, como fazem parte do humano e que, a princípio, estão disponíveis para qualquer pessoa que propõe a se auto-investigar. Tem muitos Kabbalistas que questionam essa questão do misticismo e alguns que defendem que a Kabbalah seja uma ciência, mas, tradicionalmente, se associa Kabbalah ao misticismo judaico. Você vai ver na história do judaísmo muitos Kabbalistas que eram também grandes conhecedores da lei judaica. Então, boa parte dos serviços que a gente conhece, em especial o Kabbalah Shabbat que virou hit no mundo inteiro, inclusive leva o nome Kabbalah, recepção do Shabbat, foram feitos por Kabbalistas, em especial pelo círculo de Kabbalistas que cercavam Rabin Isaac Luria ou Arizal em Tzfat. Então, a Kabbalah, ela influenciou demais o judaísmo contemporâneo. Agora, boa parte das rezas, se você prestar atenção, você vai sacar conteúdo Kabbalístico nela. A Kabbalah contempla todo o calendário que a gente tem como calendário judaico. E, nos textos sagrados, a começar pela própria Torá, você vai ter muito conteúdo Kabbalístico. Os próprios protagonistas, alguns protagonistas da Torá, como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Aron, José, eles, todos, são Mercavot, que são carruagens, são expressões de um conceito Kabbalístico, são expressões de uma sefirah da arte, da árvore da vida. E, se você pegar a literatura Kabbalística, você vai perceber que muito do que ela fala é semelhante a Torá e a outros livros judaicos, só que numa linguagem um pouco mais complexa. A gente, geralmente, tem quatro níveis de entendimentos que vão desde o nível mais ao pé da letra até o nível mais misterioso. E muito do que a gente estuda na Torá são as, entre aspas, historinhas, nível ao pé da letra, sendo que a Kabbalah se dedica ao nível mais profundo, ao nível que está escondido, que é mais misterioso, que são níveis que você não consegue revelar só com a intelectualidade. Aliás, um dos motivos da Kabbalah estar sendo revelada para a gente é que a gente está indo, finalmente, para uma época pós-materialismo e intelectualidade. A gente vivencia agora os limites de uma época de materialismo crônico. O cientificismo e o materialismo passaram absolutamente por cima de qualquer ética e qualquer subjetividade. Rav Nachman, que é um grande Kabbalista, um chassid, quando ele fez os instintos dele, ele falou, olha, agora o mundo vai passar por 200 anos de um materialismo gigantesco, mas depois disso as pessoas finalmente vão voltar a buscar espiritualidade. E aí, quando eu fico falando dessas escolas todas de yoga ou desse renascer da Kabbalah, a psicologia chegando de forma tão importante no mundo, porque a gente está começando a ficar desesperado por espiritualidade. não é à toa que está todo mundo deprimindo, porque está todo mundo virando robô ou cachorro. Está faltando alma aí na história. Eu quero ser bastante para ele estar certo, porque eu também estou achando que está bem ruim. Vamos trabalhar, vamos trabalhar para ele estar certo. Pipo, uma coisa que você está falando na visão kabbalística, nas fontes kabbalísticas, no estudo kabbalístico, mas o que é o estudo kabbalístico? O que você estuda quando você estuda a Kabbalah? você estuda os livros judaicos? O que é o material de estudo de uma pessoa que quer se aprofundar na Kabbalah? E também, já vou aproveitar e me dar uma outra pergunta, que eu estava lendo o material do Rabat e eu vi que eles tratam a Kabbalah como um ensinamento secreto. Você concorda com isso, que é uma coisa secreta? Vamos lá. Quando a gente fala de estudo de Kabbalah, eu acho que a tua pergunta foi ótimo, porque você perguntou o que a pessoa faz se ela quiser se aprofundar. Eu diria que antes da pessoa se aprofundar, hoje em dia tem farta literatura e farta os professores e escolas para fazerem uma introdução a Kabbalah. Eu acho isso bem recomendável, bem recomendável para a pessoa não perder tanto tempo viajando, não que não seja muito bom ficar viajando, mas é legal sim você ler algum livro de introdução a Kabbalah ou você fazer um curso de introdução a Kabbalah para dar uma direcionada para você saber por onde caminhar. E eu diria que isso num nível muito básico. Só para recomendar dois, eu recomendo um que chama Enxergando Deus do Rabino David Aharon é um livro super gostoso de ler é o básico do básico do básico do Kabbalah mas é bem escrito é uma delícia e tem um livro chamado Hidden Treasures ele tem em espanhol também infelizmente eu não sei se tem em português que é do Rain Kramer sobre os ensinamentos de Durav Nachman mas tem uma farta literatura uma literatura didática sobre Kabbalah que não são propriamente os livros da Kabbalah eu recomendo isso ou professores como eu por exemplo mas temos também uma farta gama de professores de escolas que vão te dar uma direcionada que não são Kabbalah Center da Madonna que não são Kabbalah Center embora eu veja muitos méritos no Kabbalah Center eu já li muitas coisas lá tenho dois amigos que já lecionaram lá e eu eu entendo muito nas críticas que fazem mas particularmente eu vejo muitos méritos no trabalho que eles fazem e tem a impressão que muita gente se aproxima da Kabbalah através do Kabbalah Center legal estão se aproximando e acho que algumas pessoas vivem melhor com aqueles ensinamentos então me parece que tem coisas interessantes aí é tipo eu que faço aula de yoga pelo YouTube tudo bem quem sabe seja só uma porta de entrada para outras drogas super tudo bem é incrível e nada mais contemporâneo que isso a gente pode querer mudar o nosso estilo de vida e começar a nos dedicar com profundidade a tudo que a gente faz mas não é o que é mais característico da nossa geração a gente se dedica com profundidade a uma duas três coisas no máximo e de resto a maioria das pessoas que praticam yoga pela manhã bebem cerveja à tarde e vão para a balada à noite e eu não acho que o yoga está fazendo mal para essas pessoas muito pelo contrário muito pelo contrário mas anyway eu acho que isso uma coisa é essa fase 1 da Anitta fazendo yoga pelo computador de manhã ou da pessoa pegando uma aula de Kabbalah ou lendo um livro eu acho que é supermeritório é superlegal e a Anitta deve ser mais feliz com isso senão ela não estava fazendo yoga agora uma outra coisa é a Anitta falar meu estou afim de me tornar vegetariana quero começar a praticar yoga todo dia quero adotar um estilo de vida yoga quero viver de uma maneira mais yoga e eu mesmo que não queira viver eu quero conhecer mais o que está por trás dessa prática opa legal 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 demais aí chegamos no nível que você me perguntou que é de se aprofundar aí talvez você queira ler o Mahabharata o Bhagavad Gita os Upchanishados os Vedas tem um pode começar a falar os nomes das posturas em hindu Neusas em vez de a postura do não sei o que pode chegar lá exatamente é legal pra caramba e aí talvez você vai pedir pro teu professor ou pra tua professora uma outra literatura ou vai começar a frequentar mais um ashram ou sei lá eu acho que a mesma coisa vale pra Kabbalah eu acho que essa hora de começar se aprofundar aí é muito legal é muito legal você ler os livros da Kabbalah e que livros são esses? você pode sempre continuar lendo pessoas falando sobre Kabbalah não tem problema nenhum mas alguma hora é legal você ir pras fontes o problema das fontes é que assim vai ler o Seferi Etzira que é basicamente um livro de astrologia escrito por Abrão e que entre outras coisas te ensina a fazer um golem a pegar um monte de terra e fazer viver vai fazer isso então assim vai ler o Zohar você passa a vida além do Zohar e se você não entender o mínimo de Kabbalah você passa a vida além do Zohar sem entender então tem algumas literaturas clássicas da Kabbalah como o Kuzari o Bahir que são textos que se tornaram textos clássicos da Kabbalah e que você vai conseguir ler até sem grandes orientações agora tem outros textos que vai ser muito mais interessante você ler com orientação e aí chegamos na coisa que é mais legal para você se aprofundar em qualquer coisa que é um mestre eu tenho um mestre que é o Rabino Shalom Bergurari é um Rabino do Chabad de uma abertura de mente incrível que tem uma visão de mundo uma visão de humanidade para além de apenas os judeus uma visão de relacionamento entre mulheres e homens que me inspiram esse cara ele além de todo o conhecimento que ele tem ele parece colocar esse conhecimento em prática porque sei lá às vezes você não quer um mestre só que conheça muito intelectualmente aliás qual que é barato de entender intelectualmente cabala o legal de cabala é você conseguir viver porque senão sei lá vira sei lá vai estudar filosofia então vai estudar aliás filosofia também você vai ficar estudando filosofia para quê? para ficar inteligente? legal mas legal estudar filosofia você consegue aplicar isso na tua vida ajudar as outras pessoas a aplicarem na delas então eu olho para o meu professor e eu acho ele um mestre porque eu vejo ele aplicando isso na vida dele para mim meu professor exala cabala ele não é um cara só que manja muito e ele manja ridiculamente muito mas ele é é muito na humildade dele na maneira de tratar as mulheres na maneira de tratar as pessoas independente de religião na maneira de me tratar aí chegou esse ponto que é de um aprofundamento maior que é de ter um mestre e aí para alguns iluminados talvez chega um momento que você não precisa mais de mestre mas eu acho que a cabala cabala é o típico é o típico conhecimento que vale a pena você começar didaticamente antes de se meter a fazer a coisa sozinho porque como é muito aberto você pode ficar anos lendo cabala numa viagem pessoal total e no final das contas não ser nada disso legal e está sendo muito bom falar com você pico porque eu sempre fui dessas pessoas com ranço do cabala center coisas assim sabe de abrir o site e ver aquelas coisas a cabala da prosperidade ou ver livro em banca a cabala do dinheiro sempre tive um ranço gigantesco dessas coisas todas mas pensando nessa comparação com yoga enfim eu acho que a coisa ficou mais conformada aqui na minha cabeça mas enfim aprofundando um pouco mais se a cabala é uma das filosofias mais complexas e difíceis do judaísmo você acabou de falar que é tão aberto existe todo um universo porque justamente a cabala se popularizou tanto uma das coisas do judaísmo que mais se popularizou no mundo porque a cabala diz respeito aos nossos tempos porque a cabala durante milênios ela foi se desenvolvendo pianinho para poder ser revelada em algum momento que a humanidade estivesse pronta para isso e finalmente esse momento chegou por exemplo duas das turmas que eu estou ensinando agora durante a pandemia são turmas online e durante a pandemia eu formei e a maioria absoluta das pessoas que estão estudando comigo são mulheres a gente está numa época em que isso é possível até muito pouco tempo atrás mas isso não era possível isso não acontecia e não só na cabala isso não acontecia na engenharia e não só na engenharia isso não aconteceu em anos e anos e anos e séculos de história da música erudita e não aconteceu em anos e anos e séculos da história das artes plásticas não é possível que durante mil anos você não tivesse mulheres talentosas se deve muito mais a uma organização social que não dava voz que muito poucas mulheres conseguiam furar a quantidade de trava que tinha então existe um midrash que fala que durante muito tempo o sol ia oprimir a lua mas que próximo ao fim dos tempos estamos próximos ao fim dos tempos no ano 5.781 agora de um processo de 6 mil anos no máximo lua e sol iam caminhar lado a lado sem que houvesse opressão a gente está se aproximando desses tempos vendo todas as ações e reações para que isso aconteça muita gente jogando contra muita gente jogando a favor então a gente está num período em que esse tipo de classe é possível então uma classe onde mulheres mexem em seus próprios computadores e expressam suas próprias ideias gente isso não é tão óbvio assim se você pensar em 30 anos atrás 50 anos atrás isso é um exemplo entre todos quando você vai explicar a maneira como a cabala entende Adão e Eva ou entende a expulsão do paraíso pode citar Darwin hoje em dia olha que maravilha você fala do Darwin do surgimento da consciência humana tal as pessoas entendem eu as vezes vou falar explicar os imens da alma eu posso falar de inconsciente e as pessoas entendem imagina você falar de inconsciente e explicar para uma pessoa que 90% das decisões dela não vem do consciente dela sendo que a pessoa ainda acredita que vive num planeta que é o centro do universo e que acredita que é um ser divino que não tem nada a ver com o macaco ou com a evolução dos animais e que ela é plenamente consciente de tudo na vida dela e que esse é o livre-arbítrio dela é muito difícil explicar isso para as pessoas mas hoje em dia não é mais tão difícil explicar isso para as pessoas porque você já tem toda essa terminologia científica e psicológica e filosófica disponível menos para quem acredita que a Terra é plana ainda e fica um pouco mais difícil quero que não tenha terraplanistas no seu curso e Pipo uma coisa aqui é mais uma curiosidade o que os números tem a ver com a cabala tem essa brincadeira de eles falam assim ah, número 7 por que 7? cabalístico mas tudo bem é uma piadinha que eu já ouvi muitas vezes mas o que tem a ver? os números tem a ver com a cabala da maneira que eles tem a ver com o alfabeto hebraico então a primeira coisa que o alfabeto hebraico tem e que a gente não está acostumado em português é que as palavras elas tem um significado intrínseco que segundo a tradição vem desde quando Adão estava nomeando as coisas então por exemplo se você pega kelev cachorro vem da fusão da palavra kollev todo o coração e de alguma maneira todo o coração resume aquele animal se você pega hamsa que é aquela mãozinha com um olho ela é um símbolo de conhecimento mas ela é uma mão com um olho yad ayin yad ayin yodea e o conhecimento é algo que você tem quando você experiencia mão e você reflete ayin olho então quando você quer então quando você quer falar de conhecimento você precisa falar de experienciar e refletir yad ayin yodea mão então primeira coisa você vai ter essa raiz dos nomes em hebraico que são raiz que não são nomes aleatórios são nomes que estão ligados à essência da coisa e aí cada letra vai ter um número e isso dá origem ao que a gente chama de guematria guematria que é seria toda uma matemática com base nos números das letras do alfabeto hebraico por exemplo a palavra hai viver se você somar as letras você vai chegar em 18 então por isso é muito comum judeus gostarem de usar final do carro 18 ou morar no 18 andar etc e aí tem um monte de coisa com relação a números mas especialmente acho que mais que todos esse número que você falou que é o número 7 que tem a ver com 7 dias da criação tem a ver com o shabat esse 7 tem um significado muito especial no sentido que você tem 6 direções para frente para trás para um lado para o outro para cima e para baixo mas uma das questões mais importantes é como a gente vai para essas direções se eu vou estressado para a esquerda deprimido para a direita eufórico para cima chateado para baixo gente é muito importante essa direção interna o cuidado interno como eu estou para ir para a esquerda para a direita então é a mesma coisa o cara vive o domingo segunda terça quarta quinta sexta como você vive você vive acelerado para caramba nem percebe você vive assustado você vive como é que é então o 7 é esse momento do centro e que ajuda demais a gente não ficar vivendo só por condicionamento às vezes sei lá o cara está em uma relação com uma mulher e ele já nem sabe mais se ele ama ela ele simplesmente tem medo de perdê-la e aí tudo que ele faz é para evitar perdê-la mas isso também já não é amor ou o cara está lá só para agradá-la mas é uma é uma compulsão dele com ele mesmo de suprir a mulher ele nem está vendo a direita ele só quer agradar e ter o retorno de que ele então eu falei isso para relacionamento isso vale para quase tudo às vezes a gente só está trabalhando para ganhar dinheiro às vezes a gente só está trabalhando para fazer sucesso então o shabat essa dimensão interna é fundamental para o porquê a gente está fazendo as coisas para a gente se reconhecer as leituras cabalísticas das histórias judaicas são muito bonitas assim se você por exemplo pega lech lech ha meart sech ha mimolá let ha e assim vai a fala de Deus para Abraão para ele sair da terra da casa dos pais dele os cabalistas primeiro entendem que Abraão ouvia Deus no seu interior tem nada a ver com uma voz externa dizendo Abraão não sai de casa ele ouvia no que tinha de mais íntimo dele e a segunda coisa esse lech lech ha vai-te os cabalistas interpretam como vai a ti vai-te tipo se manda dos mitos da sociedade dos valores que são mitos que são ídolos e vai a ti tipo vai ao que realmente te importa e aí é muito louco porque eu não sei se judeus cristãos e muçulmanos que são descendentes de Abraão todos se a gente tem ensinado religião lembrando que nosso patriarca era um transgressor mas Abraão era sobretudo um transgressor e segundo o doutorá Deus está falando para Abraão para ele transgredir aqueles mitos da época dele aliás isso é sair do Egito é romper meu você está numa sociedade que fala para a mulher que ela não tem que ser nada além de uma mulher submissa meu rompe rompe com esses valores porque isso vai te fazer escrava vai em direção a você mesma seja você mesma mas sai desses valores que te aprisionam e a gente está em todos os tempos a gente está em uma sociedade que tem valores que aprisionam a gente e aí o 7 é justamente o número associado a gente se escutar não ficar só nos valores ou nos hábitos ou nos medos ou nas territúdes etc muito legal e para fechar aqui o nosso episódio Pipo a conversa está sendo muito interessante até agora estou aprendendo muito quais que são as maiores ciladas que existem por aí sobre cabala e qual que na sua opinião é o maior ensinamento dessa filosofia olha eu acho que a maior cilada que tem por aí é parecido com o das religiões ou das escolas espirituais que tem por aí que é é o mau uso dos ensinamentos assim então primeiro a gente está numa época em que tudo pode ser muito banal ou banalizado muito bem embrulhado então você pega qualquer coisa põe numa foto bonitinha no canvas ou faz um videozinho no aplicativo ou chama seu amigo recém formado em cinema e dá uma embrulhada que fica com uma produção legal hoje em dia é muito barato é muito fácil produzir qualquer coisa mas o conteúdo pode não não ser aquelas coisas então eu acho que o grande cuidado para a gente tomar é primeiro para a gente não cair numa cilada de às vezes alguém que está muito bem intencionado está dando só uma viajada na maionese ou o cara aprendeu a cabalar de uma maneira muito cosmética demais e tal e está agora eu vou dar um curso e de novo hoje em dia sei lá você vai no parque de trianon e pode ter alguém lá que jogue búzios e ensine cabala é legal você checar a fonte da onde a pessoa sabe qual que é a vivência da pessoa nisso mas eu acho que isso não é o mais grave o mais grave aí sim é o que acontece em muitas religiões e escolas espirituais a pessoa está colocando esse esse conhecimento a seu serviço ou para te colocar a serviço dela e aí eu acho que a pessoa querer ganhar uma grana com isso é o menor dos problemas o problema é a pessoa querer sei lá ser reverenciada ou aquela pessoa querer se passar por um grande guru ou um grande mestre iluminado e aí isso não é privilégio da cabala isso vale para o yoga vale para as religiões a pessoa tem uma carência de reconhecimento e e pode acabar usando essa posição de de professor ou pseudo mestre ou o que for para receber um uma uma adoraçãozinha aí isso eu não acho legal eu vejo pessoas fazendo eu posso dizer que na minha vida as grandes pessoas que eu que eu reconheci como mestre eram sobretudo humildes começava na humildade e começava na humildade não via elas pedindo para ela grandes atenções ou poderes nem se achando demais nem com grandes pompas e formalidades e tal então acho que acho que tomar um cuidado com isso para você acabar para você não acabar se confundindo entendeu e fazendo algo que seja muito distante da fonte para fazer algo que é expressão meramente do ego de alguém que está querendo desagradar não sei se foi claro mas que não é privilégio de acabar lá não isso vale para as escolas em geral o grande ensinamento o grande ensinamento a gente tem que tomar muito cuidado porque ele já foi tão banalizado porque ele é muito fácil entender intelectualmente o grande o grande ensinamento ele tem o desafio que é viver ele a gente consegue explicar isso para qualquer pessoa em um minuto agora a questão é como viver isso na prática Adonai Erhad só existe um Deus Adonai Yud-Hei Vaf-Hei tudo aquilo que foi tudo aquilo que é e tudo aquilo que será tudo aquilo que foi tudo aquilo que é e tudo aquilo que será é uma experiência única é uma experiência única para a gente é até mais fácil compreender isso pensa que tudo que vem do Big Bang os primeiros elementos se formando depois as explosões forma estrelas explode de novo forma a galáxia em algum lugar forma a Terra aí surge vida pluricelulares aí surge o homem gente isso tudo é continuidade de uma coisa só é uma experiência única e aí todo mundo aqui é uma manifestação da mesma consciência é um ponto de vista diferente da mesma consciência a Anitta a Amanda o Felipe quem está ouvindo a gente todo mundo é a mesma consciência em diferentes pontos de vista e aí assim ok é muito fácil entender isso intelectualmente mas e viver isso e viver minha vida como sendo parte dessa experiência gigantesca tipo a minha vida não existe desintegrada dos planetas que estão girando lá em cima agora ela não vive desintegrada dos milênios que passaram e dos que estão por vir eu sou um ponto de vista nessa história inteira então o grande desafio é adonar errat é conseguir viver entendendo que eu faço parte de um todo porque tudo decorre daí quando fala ama teu próximo como a ti mesmo gente é claro é o mesmo é a mesma coisa mesmo então o grande o grande desafio não é entender que tudo é uma coisa só o grande desafio é vivenciar que tudo é uma coisa só e a grande ferramenta é a grande ferramenta e eu garanto pra você a vida fica muito mais legal assim é a partir do momento que você consegue se perceber como parte desse todo que Deus realmente habita em você é você evocar essa divindade em tudo que você vai fazer ah, vamos gravar um podcast vamos invocar a divindade como se você recebesse uma força dessa experiência única da qual todo mundo está participando cada vez reconhece ela agora eu vou jogar ping pong ping pong ótimo que seja em breve vou evocar a divindade agora eu preciso ter uma conversa difícil com uma pessoa que eu gosto muito ótimo vou evocar a divindade porque a divindade é o que habita em todos nós quando a gente reconhece ela é impressionante a presença que a gente traz a força que a gente ganha e a gente não fica tão sozinho assim porque essa separação é muito difícil pra gente viver nessa separação é muito difícil pra gente aí que a gente fica egoísta carente insuportável o grande pulo do gato se a gente fala ele assim Deus é um só existe Deus parece banal porque a gente já banalizou mas se a gente consegue viver isso aí a vida fica incrível legal Pipo muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento com a gente tenho certeza que hoje eu saio daqui sabendo mais do que só que a Madonna adora cabala muito obrigada e a você que acompanhou a gente até aqui obrigada também até semana que vem pessoal até aqui tchau 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 o Eu Com Isso teve produção de Ana Clara Malka Burman e Anitta Freim edição de Amanda Ratzira e apoio de Daniel Dweck Marília Neusten e Rafael Cruchin tchau 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 tchau